Vamos mudar um pouquinho, bebê? Olha essa moça que me procurou, na verdade ela já é minha cliente há um bom tempo, só que faz tempo que ela não aparecia, o cabelo dela estava amareladinho, vamos começar com o shampoo grisalho e também aplicar a nossa máscara grisalha que vai dar uma neutralizada naquele amareladinho dela, deixamos um tempinho aí, partiu cortar. Começo tirando todo o comprimento, vamos fazer uma nuca bem mais alta e um bico bem refinado. Gente, eu vou falar, as pessoas falam, ai o chanel, ai o grisalho, mas olha, um grisalho como esse, um chanel desse é para tirar o chapéu, é coisa linda mesmo, viu? É um negócio de babar. Então começo tirando todo o comprimento, já vou escovando e texturizando o cabelo, desfiei e aí depois que eu faço a textura, já venho com a maquininha ponto na altura que vai ficar a nuca dela. Na lateral, trago uma linha diagonal, vou encaixando todo o corte, mais um pouquinho texturizando o cabelo e você já vai vendo. O cabelo dela já está saindo bastante do grisalho e no total para o branco, tem bastante partes ainda atrás com o grisalho e a frente já está um pouco mais elevada para um branquinho. É um cabelo sensacional, gente, é muito lindo mesmo. Então eu vou colocar uma enquetezinha aqui para vocês, se você usaria cabelo branco ou grisalho, no caso grisalho e cabelo branco, com um chanel bem refinado, com um bico bem dedicado ali, linha de queixo abaixo, fazendo esse alongamento ali que dá uma super elegância no rosto e fica muito bonito mesmo. Conta para mim aqui se você usaria ou não nos comentários. Bom, preciso falar alguma coisa? Olha a reação dela. Primeira vez que a gente deixou um pouco mais curta assim, e nem preciso dizer que ela amou, né? Eu fiquei apaixonado, gente. Olha a cor, tirou bem aquele amareladinho que estava no cabelo dela, só usando o nosso grisalho. Incrível mesmo. Agora olha esse efeito, olha só, usando um pouquinho de spray ali com a nossa raquete. Olha que linda que ela ficou, né? Super combina, não combina, bebê? Fala para mim se você usaria ou não nessa enquete. Maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, dá aquela moral. Olha que nuca maravilhosa. E aí, mais uma vez, aquela mudança. Comenta, bebê.